Eu tô indo na casa do tio Ali, Nazira. Não, mas eu quero tomar um chá. Tá, eu vou pedir pra criada trazer pra você. Não, eu quero que você traga. O tio Ali tá me esperando, Nazira, eu tô saindo. Você tá se recusando a me servir uma xícara de chá? A mim, que criei o seu marido, que foi muito mais do que uma irmã pra ele, que foi uma mãe pra ele. Gusta deixar a criada trazer esse chá, Nazira? Você não gosta mesmo de mim, não é, Jade? Você quer me arrancar da vida do Said, não é? Você quer fazer ele ficar de costas pra mim. Eu? É, e sabe por quê? Porque eu enxergo você direitinho. Porque eu vejo coisas que Said não vê. Olha que eu tô cansada de escutar você falando assim de mim, Nazira. O que é que tanto você vê em mim? O quê? Você é falsa, como a água. Você engana os olhos da gente. Você não gosta de Said. Nunca gostou. Você só pensa naquele brasileiro. O quê? É isso mesmo. Todas aquelas histórias que falavam de você, é tudo verdade. Você não presta, Jade. Você só vai trazer desgosto pra essa família. Nazira... Tomara que você não tenha filhos. Tomara que saí de arranjo de outra esposa e se divorcie de você. Ingrata. Eu fiz o seu casamento. Eu fiz. Se não fosse por mim, hoje você tava sozinha tomando conta da casa do seu tio. Era capaz de morrer seca e solteira. E é assim que você me retribui, se recusando a me servir uma xícara de chá. Você me detesta mesmo, não é? Eu não posso gostar de quem faz a infelicidade do meu irmão. O que você não suporta é ver os seus irmãos olhando pra uma outra mulher que não seja você. Eu não tenho culpa se você não pode casar com eles, Nazira. Eu não tenho culpa se você é interditada pra eles. Eu não tenho culpa e a Latifa também não tem. Vai, vai, vai mesmo. Vai embora. Que ela diminua os seus dias. Que ele corte a sua sorte. Nura! Nura! Vai a tecelagem e chama a Said. Diga pra ele que eu tô tentando uma coisa. Que a minha alma tá saindo do meu corpo. Vai embora! Ou ele vai chegar aqui e não vai me encontrar com vida. Chope, chofe. Gosto de ver você se pondo bonita pra seu marido. Tá um pouco magricela. Tem que ter forma, Jade. Uma mulher bonita é uma mulher que enche a cama. Ah, tia. Os ocidentais é que admiram as mulheres na pele e no osso. Tem umas que são tão magras, tão cheias de osso que chegam a pinicar, gente. Sim, tem cada uma. Os ocidentais são engraçados. Em casa eles ficam de qualquer jeito. Todos rasgados, mulambados. Aí quando saem à rua, põem a melhor roupa e se perfumam todo. Tem que ser o contrário. Em casa é que a gente tem que ser por bonito. Pra pessoa com quem a gente mora, né? Eles não. Eles querem ser admirados pelas pessoas que encontram na rua. É por isso que o casamento lá dura tão pouco. Quando não é por amor, tio. Tudo que não é por amor não dura. Não pode durar. Você não é feliz com o Said? Ele é muito bom pra mim. Ah, Jade, já. Um dia você vai entender, o seu tio. Vai entender que tudo que eu fiz foi proteger você de você mesma. Said veio buscar você. Said? Vá, vá. Diga a Said pra entrar pra gente tomar um chá. O que que você fez com a minha irmã? Eu? Eu não fiz nada. Ela tá lá chorando magoada porque foi destratada por você. Por mim? Isso é mentira, Said. Mentira dela. Nazira não mente. Nazira conhece religião. Ah, então quem é que tá mentindo? Sou eu? Nazira que é embora de casa. Ela disse que vai se empregar como criada em casa de estranho porque foi humilhada por você. Eu não acredito que ela disse isso. Jade, eu faço tudo pra ele fazer feliz, tudo pra lhe agradar. Só tem uma coisa que eu não admito. Que você desrespeite minha irmã. Minha irmã é sagrada. Respeite Nazira como você respeitaria a minha mãe. Agora vambora, você vai pedir desculpas dela. Vai pedir desculpas porque se ela for embora, a culpa vai ser sua. Espera. Eu vou pegar meu véu. Faz o que ele tá pedindo. Não confronta com ele. Depois você dá o truco na lá, Nazira. Seja esperta, Jade. E Said não quis entrar? Por que que tá aborrecida? Dona Nazira tá infernizando minha vida, tio. E Said sempre fica do lado dela. Ah, é natural, Jade. A dona Nazira é como se fosse mãe dele. Um filho não vai se pôr contra a mãe. Tudo ela pede pra mim. Tem uma porção de criadas em casa, mas sou eu que tenho que servir o chá. Sou eu que tenho que dobrar os lenços dela. Tudo sou eu. Não custa nada você ser amável com ela. Ela é como se fosse a mãe de seu marido. E, portanto, sua mãe também. Sirva ela com alegria, como você servia pra sua mãe. Eu não sou dona da minha casa, tio. A dona da minha casa é a dona Nazira. Só ela. Muitos comandantes a fundo lá viam. Dona Nazira é mais velha. Se ela está presente, é natural que ela mande. É o costume. Jade. Vai lá, vai, vai. Se reconciliar com o seu marido. Vai. Esprimível. Foi muito legal. É impossível.